E aí galera, vai começar, vai começar o descarregamento aí, 1h30 da tarde, terça-feira começando a primeira entrega galera, graças a Deus O balancinha tá boa ainda, não cozinhou não, porque hoje tá chovendo né galera, daí não jodiou tanto Pás de cima queimou galera, sol de ontem Então tá rapaziada, tirei 600 a grade da Muriçoca aí, tiramos 600 melancia aqui, ficou todo dianteiro agora galera Ah, por isso que eu não queria com entrega né véi Nossa, agora vai ficar ruim de andar hein, ruim mesmo Tá ali galera, não tem mais lugar lá, tá uma loucura que hoje deu um acidente na avenida ali embaixo Tá todo mundo tendo que subir pra cá, trânsito tudo travado, nós, lugar proibido Não vou mentir galera, mas só deu pra tirar lá de dentro, porque enquanto descarregava o cara veio, tirou o radiador e levou pra arrumar galera Levou pra arrumar, aí a hélice ó, quebrou uma, olha lá, duas pá galera, a hélice Tá, teve que levar pra arrumar, não tem nada solto, tá certinho, não sei como quebrou Não sei dizer Mas tá aí galera, sem radiador, por isso que eu só tirei de lá, botei aqui no cantinho, apertadinho aqui Até acabar a loucura aqui, pior que é 3h40, 4h agora Aí vou montar, aí de noite eu saio daqui e vou pra Paulina galera Eu nem vou enfrentar isso aí não, olha a loucura que tá isso aqui Olha a loucura que tá hoje isso aqui Ó, Piracicaba, São Paulo viu E tá aí galera Queimou as melancia, obviamente né, ontem o sol rachando, então queimou várias de cima Não botaram o palha em cima delas E o sol torando, parado ali, com certeza ia queimar E as de baixo deu uma amassadinha, né, normal Isso aí é normal, mas tá bom galera Primeira entrega concluída depois de muita luta, viu Cheguei segunda, 4h da manhã Fiquei, consegui finalizar a entrega e não finalizei ainda Porque ainda não me deram canhoto Já é quase 4h da tarde, então, bem dizer aí É... 24h, né Não, 24h não 4h da manhã, hoje daria 24h 36h, é isso, rapaziada? Acho que é, 36h aí Açaí de... Piracicaba Comperecível, hein Você tá doido Tá bom Faz parte, né galera, faz parte da nossa rotina aí Aí galera, agora deu pra vir mais longe Aqui pra filmar pra vocês a Muriçoca Ela ainda tá sem o radiador Esperando o Paulo trazer E... Ficou de jeito aí galera Ó, tirou... Ficou um terço do caminhão, mas um pouquinho mais Um pouco mais da metade galera Tá em cima ainda aí, tudo dianteiro agora Mas tem que fazer ar no máximo pra erguer a bolsa ali Senão não ergue, você tá doido Mas tá aí o carro Beleza? Só pra registrar Então tá galera, acabei de ir lá pagar Quinhentos... Foca Quinhentos e sessenta e cinco reais E não ficou cem por cento, tá? Foca celular, meu filho Não ficou cem por cento, galera Falou que minha coméia tá meio podre já Então... Fica minando Um pouquinho de água Então vai baixar um pouquinho de água Mas o que... Estourou mesmo Porque é quebrado a hélice E arrumou, galera Tá montado ali Beleza? E... É isso aí Esperar passar o horário de pico aqui agora Pra sair, que eu tô bem no centro Pra sair Rochar lá pra Paulínia, galera Passar num posto Tomar um banho Jantar Amanhecer lá em Paulínia amanhã Ver se acabamos de descarregar essa Rapaziada, você tá doido Não é fácil Acontece, né? Manutenção acontece Não tem o que fazer Fechou? Nois Então tá, rapaziada Fui ali só comprar uma reinequizinha, né? Uma reinequizinha, né? Tem o que fazer Vim pra cá Agora de madrugada aí, né, galera? É... Deu certo O carro veio de boa Tô aqui já Açaí Açaí de Paulínia Tomara, Deus Que não seja tão enrolado Igual foi lá em Brascaba, né? Tô aqui em Paulínia, hein, galera? Tirar um cochilo ali Virar a câmera aqui Mostrar o caminhão pra vocês Que... Nói tá muito feio, né? Tá muito feio É... Vai parte Vai parte, né? Fazer o quê? Chegar em casa Vamos dar o grau, né? Dar o grau no carro E dar o grau no nóis também Você tá doido? Virar aqui, ó Aí, galera Temos aí, ó Tinha esse caminhãozinho aqui já Descarguei aqui, ó Das sete à meio-dia Das... A partir das seis da manhã Hortifruti, galera Mas, né? Acho bom eles descarregarem logo Que essa melancia já tá até... Cheirando mal Já pra falar bem a verdade Essas da frente aqui Tá tudo feio já, rapaziada Nossa... Só mosquitada E você tá doido, né? Complicado Mas tá aí o carro, rapaziada Pô, mas fica ruim pra andar, galera Com a carga toda na frente, assim Nossa, mas fica ruim Tipo, veio de boa Mas é ruim, sabe? Pra andar Mas tá bom Pra manobrar, então Tu é louco É... De resto, tudo certo Radiador lá Veio de boa É isso, rapaziada Não tem muito o que mostrar Ficou deixeito o caminhão aí, né? Acho que eu já tinha mostrado Acabar de descarregar aí Enlonar a paia, hein? Coro e pancada Busca do... Bauru City de novo, hein? Eu acho que eu vou Botar vazio Vamos ver Tem umas coisas que tem que mexer lá Eu preciso em casa também Vamos ver Vai dar boa Pô, açaí aqui Acho que é no bairro de rico aí, rapaziada Cita doido Bonito essa parte da cidade Não sei se a cidade inteira é assim Mas essa parte da cidade aqui Desde que eu entrei lá Até aqui, açaí Desde que saí lá da coisa Da Anguera Até aqui, rapaz Bonito de ver Bonito mesmo Cidade top Paulínia Aí, galera Doze e meia da tarde Os cachorotes lá no fundo Tão vendo Os meninos aqui Que vieram pra descarregar a melancia Estão tendo que fazer os Os cachorotes, galera Pra botar a melancia Dentro das gaiolas Porque eles não tem Não sabem o que fazer E não ia descarregar, galera Esses meninos Mas já estão tirando a lona aqui Na rua ainda Agora Vai deles Olha lá, galera Começou a descarregar, graças a Deus Três e pouco da tarde aí Começou Jogar pro chão, rapaziada Mas se bobear Vai sobrar melancia aí Porque Era pra descarregar tudo aqui, galera Só que falaram que era só 500 Vamos ver o que vai virar aí Ah, vamos ver Começou aí O desenho, rapaziada Jogando no chão, graças a Deus Finalizar a carrada aí, tá? Chama Fala mesmo, rapaziada Se subir aí Já temos aqui, ó Acabei de pegar a Washington Williams É quase 10 horas da noite, rapaziada Quarta-feira, quase 10 horas 22 horas E depois eu vou falar pra vocês certinho Que aconteceu Vai em Paulinha lá, galera Você tá doido Mas tudo fácil, tá? Não dá nada, né, irmão? Não se aborrecemos também Com pouca coisa, galera Tá? Vou explicar pra vocês Que aconteceu lá depois Com calma Vamos alcançar pra vocês aí Que estão indo embora, galera Embora vazio aí Solta a palha aí Com a Com a balancia velha de perda, né, galera Com a balancia de perda Ui, ui Tá roxando aí, galera Tem que ir achando Agora sim No caminhão Estamos descendo aí Vamos buscar outro Aí, bem deus Beleza? Depois eu explico, galera Pensa certinho Que que aconteceu Seis vim, mano Seis vim, já fica esperto também Viu? Tá? Vamos, vamos, liga Tô tentando aí Bem de boa Tirar até em casa Tá 250km, hein Tá? Essa vez tá 250km, tá? Fora da área Chegando no QT, galera Chegando no QT De sossega aí, viu? Graças a Deus Bora ajeitar as coisinhas aí E Correr atrás da próxima carga Né, por exemplo Mas é o grau pra vocês Esse dia O caminhão certinho Só pra eles Já está a chegadinha Positivo No jogo, rapaziada Bom, galera Bom dia, bom dia O Briçoca tá aí Tô organizando as coisas aqui Ajeitando Tirar essa lona Um lugar ali pra Jogar esse capim Um monte de melancia Vé quebrada em cima também Um bom lugar ali pra descartar Vou Limpar e tudo Aí vou ter que mexer, né, galera Lá nos prisioneiros da turbina Trocar a hélice Tem que trocar um coxinho Um coxinho Que eu nem sei qual que é Que tá quebrado ainda Vou ter que levantar e ver Qual que tá quebrado Mas certeza que é o coxinho, né, galera Por isso que a hélice pegou no radiador Vai ter quebrado um coxinho É um calço Do motor aí Organizar essas coisas Mas vou virar a câmera aqui Explicar pra vocês O brigueiro que foi Pra descarregar essa carga, galera Não foi fácil Até sentei aqui Falar com vocês, galera Então, vocês vêm acompanhando aí, né, galera Como é que foi aí A carga aí A descarga Como é que vem sendo Eu combinei o frete, rapaziada E ainda, tipo, era uma das coisas Que eu queria Uma entrega só Ele tinha a carga pagando R$20,00 a mais por tonelada Pra fazer quatro entregas Falei, não Quero ir nessa Que vai uma entrega só Beleza Carreguei pra Campinas Uma entrega só, galera Aí Tipo assim Se a carga é pra amanhã É pra amanhã Ele te manda a nota Hoje Oito horas da noite, galera É assim que isso funciona Aí na hora que ele mandou a nota Ele mandou pirar as cabas, galera Aí tá Beleza Fui Uma entrega só Pirar as cabas Pra mim deu na mesma Fui Aí chegou lá, galera Ele não me falou nada Que tinha que fazer outra entrega Nada Pera aí Só um minutinho Minha sobrinha tá chamando ali Tô cuidando dela hoje Então, galera É Campinas Uma entrega só E mudou pirar as cabas Ele não me falou nada Nada De segunda entrega Nada Nem na hora que eu já tava lá, galera Fui descobrir que tinha que fazer outra entrega Na hora que o chapa chegou Com a nota na mão Pra conferir o que precisava ter Aí o chapa chegou Com duas notas, galera Aí era só 600 melancia lá E o resto em Em Paulínia Aí eu já fiquei louco, né Já fiquei louco Mas beleza Falei Eu vou aí Vai pra acabar com o assunto Ele pagou 10 reais a mais a tonelada Dá 140, 150 reais Nem compensava Mas falei Vou aí Pra não Pra encerrar, né Encerrar o assunto Ok Fiquei dois dias naquele assai lá, galera Dois dias lá Vocês viram Com o meu radiador Tudo e fui Pra Paulínia Chegou em Paulínia, galera A nota era 900 melancia Mas não tinha 900 Era tipo assim O que não tivesse Foi a nota de evolução Entendeu? Pra descarregar tudo Chegou lá Ele falava que só queria 500 melancia Rapaziada Só ia querer 500 Beleza Aí fiquei enrolado também O dia inteiro lá Descarregou 500 O Paulínia Ficou, galera Umas 50, 70 melancia Em cima do caminhão Que eles não quiseram Eles falaram que queria só 500 Aí falei pra ele lá Aí ele falou assim Ah, então peraí Que eu vou ver Pra onde você vai Eu falei Ramego Daqui eu vou pra casa Não vou pra lugar nenhum Vou pra casa Aí virou Não, você tem que fazer Outra entrega pra nós Que não sei o que É em Campinas É aí do lado Vai lá Ah, pra descarregar o resto É negativo, irmão Negativo Eu carregar na carga Com a entrega só Já fiz duas Tô três dias com essa carga Fora o domingo Tô com três dias Que parado na porta de mercado Com essa carga Daqui eu não vou pra lugar nenhum Se dá um jeito De descarregar tudo daqui Eu tô levando embora E é o seguinte Pode apostar meu frete Que tá concluído já Virou um brigueiro, rapaz Virou um brigueiro Até o patrão lá mesmo O dono da melancia Me ligou E coisa Bati o pé Bati o pé Não vou Não vou E não vou E aí no fim das contas Depois de muita briga Mas duas, três horas Parado lá Venderam a melancia Pra lá mesmo Pra sair de Paulínia mesmo Aí voltei Descarreguei tudo lá de novo Os chapas Tiveram que fazer Os caixotes, galera As gaiolas Eles não tinham gaiolas Não sabiam fazer Aí os chapas Que não é obrigação deles Tiveram que fazer As gaiolas com pallet Stretch Sabe pra quem Sabe como é que funciona Ixi, mano Morning rosco Morning rosco, rapaz Mas tipo A questão não é Dois, três dias Pra descarregar Ok, beleza Que nem o terceiro dia Pagou a diária Que o combinado É dois A partir do segundo Do terceiro Paga a diária Ok, beleza Pra pagar também De boa Não tem nada a reclamar Só que a questão Pra mim Palavra de homem Não faz curva Rapazes Palavra de homem Não faz curva E combinado Não é caro E foi caro Muito caro Com o combinado Tá ligado Se deixar os caras Monto em cima Rapazes Se deixar Monto em cima Tá ligado Então Pra esses caras Eu não puxo mais Não Rapazes É desculpar Não puxo mais Não Não vou falar nome Não vou citar nome Nem nada Eles Tipo assim Eles tem contrato Com o mercado A mercadoria deles Mesmo Eles só vendem Pra mercado Só que É desse jeito Aí E eu já descobri Tipo lá Sabe Conversando E eu já descobri Que não aconteceu Só comigo Galera Eles fazem isso aí Com todo mundo Eles fazem isso aí Com todo mundo Os motoristas Teve um lá Que teve que vender Melancia na rua Se é verdade Eu não sei Mas não duvido Pelo que eu vi A situação Eu não duvido Porque os mercados Recusaram mandar O produto Tudo Eles tinham um ponto lá O cara teve que vender Melancia na rua Pra desvaziar o caminhão Pense Mas é isso aí Rapazes Deu um brigueiro do caramba Três dias Cheguei em Piracicaba Segunda Quatro da manhã Saí de Paulínia Na quarta Sete horas Oito horas da noite Galera Saí de Paulínia Lá Vazio Aí vim embora Agora tenho que desvaziar A palha e tudo Vou carregar Semana que vem Galera Hoje é quinta Eu tenho que fazer Uns negócios no caminhão Vou ter que carregar Semana que vem Porque não tem mais jeito Sabe Porque eu venho adiando Adiando pra fazer Agora vou ter que arrumar Uns coisinhas Não tenho o que fazer Beleza Mas isso aí Rapazes Isso aí é a realidade Do frete da melancia O frete da fruta É complicado Você tem que saber lidar E coisa Senão o nego Monta em cima Monta em cima Não pode deixar não Entendeu Se eu tivesse Se eu tivesse Sabe Era pra não estar lá Até agora Primeiro entrar em campinas Em horário de pico Vocês estão ligados Como é que funciona E segundo Você acha que eu ia chegar Seis horas da tarde Lá E seis Seis e meia da tarde Você acha que eu ia me receber ontem Café mesmo Ia ficar Aí no fim das contas Desceu Tinha setenta e cinco Melancia Boa Desceu lá E pronto Acabou o fim de papo Já recebi o frete Já vim embora E é isso rapaziada Graças a Deus Está finalizado Não foi fácil Mas Deu boa rapaziada De um jeitinho Tudo dá certo Fechou É nóis Qualquer novidade Volto com vocês aí No, I don't wanna waste Let criança It's whatacks It's whatacks Legenda Adriana Zanotto